O governo vai reduzir as despesas da administração pública neste começo de ano. Os gastos foram limitados até que seja aprovado pelo Congresso Nacional o orçamento de 2015. A esplanada é formada por 39 ministérios e secretarias. É a chamada Administração Pública Federal. Para manter essa estrutura funcionando, o governo tem um conjunto de despesas. Existem, por exemplo, as obrigatórias, que são os pagamentos feitos ao funcionalismo público aos aposentados e pensionistas. Também existem os benefícios sociais, os investimentos e as ações nas áreas de educação e saúde. Há ainda as despesas do governo federal com prevenção de desastres naturais, formação de estoques públicos de alimentos e com a importação de máquinas e equipamentos usados para pesquisa científica e tecnológica. Para reduzir as despesas da Administração Pública Federal, a presidenta Dilma Rousseff reduziu os gastos mensais até que seja aprovado pelo Congresso Nacional o orçamento deste ano. Mas essa limitação das despesas vai ocorrer, por exemplo, sobre passagens aéreas, diárias pagas a funcionários públicos em serviço e uso de telefones celulares. Como o orçamento de 2015 não foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, o governo federal poderia gastar, no máximo, R$ 5,6 bilhões para o custeio da Administração Pública Federal. É sobre este valor que o governo federal vai economizar. Com a medida, a Administração Pública Federal fará uma poupança mensal de R$ 1,9 bilhão, até que a lei orçamentária de 2015 seja aprovada pelo Legislativo. Deputados e senadores estão de recesso e voltam aos trabalhos em fevereiro.